Bom, o ex-jogador Luiz Carlos Beleza morreu ontem à tarde, aos 69 anos, em Cuiabá. Ele estava internado no Hospital São Mateus desde a noite do dia 14 de novembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Bezerra foi ídolo do misto e um dos maiores nomes do futebol matogrossense. O ex-jogador tem uma história ligada a Pelé, o rei do futebol, foi quem lhe colocou o apelido Beleza quando jogaram juntos nos Santos na década de 70, após deixar o time da Vila Belmiro, Beleza chegou aqui ao misto, onde se tornou ídolo com o alvinegro, foi tetracampeão matogrossense e é considerado até hoje um dos melhores laterais que já atuaram aqui o time de Mato Grosso.